A CIDADE NOVA 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 Não, não era o mesmo dia. Nós estamos no sistema de conflito, nós estamos no sistema de conflito. Sou infeliz que nós estamos no sistema antirinformativo. Quando a doença, eu vou deixar isso. Nós estamos no pésar, não estamos no sistema antirinformativo. Mas o dia com o conflito, ele está no hospital. Ele está salido com sua mãe até a noite. Então, eu perguntei, o que é, como eu, a gente, não sei que é esse resultado. Problem. Quando o médico, problema. A sala, problema. Se não tem que morrer, crise. Como eu já, um demis morto, ele já está em nove horas. Quando eu morrer, eu não tenho soins, primeir soins, na seis horas. E isso leva quantos de tempo? E depois a malade. E depois a malade, exatamente, que não vai ser bloqués. É a palavra dela? Bom, na minha família eu já tenho que falar com a harmonização, vou fazer bem conversas em temas hoje. Foi uma oferta para a família de benefício. Mas a dira a minha minha doutrina, ela não vai ficar com as mãos e que eu já nãoあー porque a minha família. D maneira que a família, a família. Vou levar, para dizer que vou levar ao dia o dia. É um dia do dia, eu vou levar cada dia a dia. Você vai levar, será mesmo? Você vai levar, mas você vai levar, você vai levar, você vai levar, você vai levar, você pode levar, você vai levar, sua casa não vai levar. Um pouco um pouco. Você vai levar, não vai levar. O que é isso? 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 O que é isso?